Olá, esse vai ser um vídeo curto, mais especulativo do que propriamente informativo, alguma coisa assim. É sobre a posição da cama da gente. Você já se perguntou se a posição da cama que você dorme é a ideal? Você já se questionou qual a influência que a posição da sua cama tem no seu corpo, na sua energia, no seu dia a dia? Essa é uma questão bem importante, pessoal, bem importante mesmo, em que muito poucas pessoas se dão o trabalho de observar. Dependendo da posição da cama, nós dormimos, nós passamos 7 ou 8 horas dormindo, nós estamos sujeitos a uma diversidade bem grande de energias e influências energéticas que podem tanto nos causar bem quanto nos causar mal. não necessariamente a energia é ruim. Uma energia ruim vai nos debilitar, vai nos fazer adoecer, vai nos reduzir a nossa energia, vai baixar a nossa vibração, vai afetar o nosso mental, vai afetar o nosso emocional. Mas uma energia boa também nos causa problemas. Porque uma energia boa em excesso, um excesso com o qual nós não estamos acostumados, também nos debilita, também nos estressa, também nos cansa. Porque, às vezes, a energia é tão boa que 3 horas dormindo é suficiente para recuperar o teu corpo, recuperar o teu emocional, o teu mental e te preparar para um novo dia. Mas nós não queremos dormir 3 horas, nós queremos dormir 8 horas. Então, esse excesso de horas num ponto muito positivo acaba sobrecarregando todo o nosso sistema energético e nos causando uma série de problemas também. Certo? Então, tanto uma energia boa quanto uma energia ruim, ela pode ser prejudicial, pode atrapalhar um pouco a nossa vida. Eu sei que muitas pessoas moram em quartos modulados, né? Que a cama fica ligada com o roupeiro e, às vezes, é aquela parte da parede também que é fixa. Então, a pessoa não pode mudar, não pode alterar. Mas eu diria para vocês, para experimentar, tá? Experimentem trocar a cama de lugar e observem a qualidade do sono, observem a qualidade dos sonhos, observem a qualidade da saída do corpo à noite, certo? Das projeções astrais. Façam esse teste, é muito interessante, é muito interessante mesmo e a gente se surpreende bastante com as mudanças. Eu sei aqui no meu quarto, eu tenho umas quatro, cinco posições que eu consigo colocar a cama, né? E a minha cama já não é fixa exatamente por isso, para poder ter essa mudança. É uma parte que eu já trago de muitos anos. Tem uma posição que eu coloco a cama, que é 30 minutos, 40 minutos de sono. Eu estou recuperado, eu estou tranquilo e, a partir dali, eu começo a aproveitar a noite de uma maneira diferente, seja uma projeção astral, seja um sonho lúcido, seja acordar e ficar ponderando e ficar pensando em coisas interessantes, insights muito legais. Só que a partir de um determinado ponto eu me canso, eu já não consigo lidar com a energia toda. Então eu coloco a cama nessa posição, tipo ali uma semana. Passa essa semana mais intensa e aí eu troco de posição. Para quê? Para dar tempo para o meu sistema energético ser adaptado. E tem posições da cama que eu coloco que a minha noite é tranquila, praticamente não tem sonho, praticamente não tem saída do corpo, não tem rememoração no dia seguinte. É uma noite tranquila. E tem algumas posições que eu coloco que eu acordo cansado, eu acordo um pouco estressado, irritado, os sonhos não são de boa qualidade, as projeções quando ocorrem são bem densas, bem pesadas. Então são tudo isso variando em função da posição que a cama se encontra. Então eu coloco para vocês essa questão de, observem, antes de sair mudando, observem dois, três dias, como é que é a qualidade do sono de vocês. Traga uma consciência de vocês para essa questão, para fazer essa observação. Observem a qualidade do sono, dos sonhos, como é que o corpo fica, como é que você levanta do dia de manhã, porque às vezes a gente passa pela noite, passa por tudo isso sem se perceber, sem se dar conta, né? A gente vai nesse sono contínuo e não se percebe. Então se perceba por duas ou três noites e em seguida experimente. Troque a cama de lugar. Ou chegue um pouquinho para o lado, ou troque de lugar com sua esposa, sua esposa, seu companheiro, sua companheira. Ou então realmente tire a cama para um lado um pouco mais radical, né? Se a cama está nesse sentido. Vire a cama assim, vire a cama assim, vire a cama assim, vire a cama assim, certo? Observe também a posição que a sua cabeça vai ficar em relação ao sol, né? Ao norte da terra, do nosso planeta. Faça essas observações com mais intensidade, com mais energia, com mais consciência. E depois você começa a tirar suas conclusões, certo? Começa a tirar suas conclusões. É um trabalho bem interessante, é uma perspectiva muito boa, é um conhecimento muito interessante. A gente começa a modificar a vida da gente de uma forma bem interessante, bem válida. Ok? Então vamos lá. Obrigado.